Estamos de volta com Hora do Voto, vamos fazer análises do Twitter em tempo real. Bem, no último bloco do debate, no terceiro bloco, os candidatos ao governo de São Paulo fizeram novamente perguntas entre si. Vamos ver agora com Evandro, jornalista Evandro Silva Silva, que está aqui conosco. Boa noite, Evandro. Como é que foi esse último bloco com os twitteiros? Vamos falar agora mais sobre os temas, é isso? Quais foram os temas mais citados? Isso mesmo, Luciana. Boa noite. Bom, então, nesses blocos até aqui, a gente pode ver que alguns temas foram bastante tratados e abordados, alguns até aprofundados um pouco mais pelos candidatos. E aí é um pouco do retrato, do espelho do que a rede está falando, do que o Twitter está falando. Então, a gente tem em primeiro lugar no Twitter, sendo mais mencionado, o tema educação com 32%, seguido pelo tema de segurança, que também foi um tema em que os candidatos entraram bastante, com 28%, 25% agora, mudou. E saúde em terceiro, com 23%, ficando corrupção e economia um pouquinho mais para baixo nesse nosso ranking. Interessante que também no debate entre os candidatos à presidência, educação também foi um dos temas mais comentados pelos twitteiros. Vamos ver agora a nuvem? Vamos, vamos, vamos dar uma olhada naquela nuvem. Quais são as palavras-chave, as mais citadas? Eu gosto bastante da nuvem porque ela retrata, a gente consegue ver de forma bem visual mesmo o que está sendo falado, né? Então, a gente tem aí, né, governo, né, o candidato Dória se destacando aqui, né, nas conversas pela rede, debate. Lembrando que aqui também, não necessariamente, as menções que são feitas aqui, tanto dos candidatos como, como, não representa, não estamos fazendo uma análise qualitativa, né? Sim, sim, quantitativa, né? Exato, não representa. Por exemplo, o Luiz Marinho também aparece aqui, vemos até o Bolsonaro, né, que também tem sido muito citado, apesar de ser um debate entre governadores e não presidenciáveis, né? Perfeito, perfeito. O Temer também aparece aqui. Exatamente. Muito interessante. Bem, e como sempre, vamos voltar sempre durante os intervalos, né, com essas análises do Twitter e lembrando para você participar através da hashtag Gazeta Estadão JP. Nós voltamos, então, no próximo intervalo do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. E vamos ver as regras deste quarto bloco. No quarto bloco, cada candidato responde a uma pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter e selecionada pelos organizadores do debate. Ela será exibida no telão e abordará um dos seguintes temas. Saúde, segurança, educação, corrupção e economia. E de acordo com as regras do debate, agora a primeira pergunta dos usuários. A jornalista, Tássia Sena, vai nos mostrar a pergunta no telão e, em seguida, sortear quem responde. Tássia. A primeira pergunta, Maria Lídia, é esta. Segundo o Unicef, em São Paulo, há 241 mil alunos no ensino médio com dois ou mais anos de atraso escolar, em risco de abandonar os estudos. Quais as propostas do candidato ou candidata para garantir que todo adolescente esteja na escola, aprenda e conclua os estudos na idade certa? Quem vai responder a pergunta é o candidato João Dória, Maria Lídia. Então, candidato João Dória, antes de responder, por favor, escolha quem vai comentar a sua resposta. Paulo Skaff, a minha resposta começa neste momento. Nós vamos trabalhar, sim, para a melhoria do ensino médio. E a primeira tarefa é melhorar a condição dos professores. Meritocracia para valorizá-los e remunerá-los mais adequadamente. Vamos também apostar e apoiar a escola de educação integral. E vamos também digitalizar as escolas. É importante que possamos oferecer o ensino digital às crianças e aos adolescentes. Obviamente, preparando professoras e professoras para o mundo digital. Este é o mundo que as crianças querem. As crianças e adolescentes não querem mais aprender com giz e quadro negro. Querem aprender com tecnologia, com escolas modernas, com professores preparados, bem remunerados, escolas em ordem e, obviamente, com toda a tecnologia disponível. E é assim que nós vamos conduzir os programas de ensino. Vale mencionar também o ensino técnico, as ETECs e as FATECs, que continuarão a se expandir no Estado de São Paulo com ensino gratuito de qualidade e oferecendo a oportunidade do emprego. Praticamente, todos os alunos das ETECs e das FATECs no seu último ano têm a oportunidade do emprego. Pelo preparo que recebe, inclusive, um preparo gratuito de altíssimo nível e que os permite serem inseridos no mercado de trabalho. Olha, educação, no meu governo, será uma prioridade. Uma prioridade de qualidade e, volto a repetir, apoiando professores e gestores da rede pública de ensino no Estado de São Paulo. Paulo Skaff, 30 segundos para o seu comentário. Para que você possa ter uma boa qualidade no ensino médio e para que os alunos estejam preparados a enfrentar essa melhor qualidade, tem que ter a base anterior. Tem que ter um ensino fundamental de qualidade, desde a pré-escola. Se você não tiver uma base com qualidade, você não vai estar preparado para conseguir ter um bom ensino médio. Eu vou reestruturar as escolas do Estado, como fiz do SESI, e educação de qualidade, totalmente de graça, como manda a Constituição Federal, para que todos tenham a base de qualidade e o ensino médio de qualidade. João Dória, 30 segundos. Importante que o ensino seja um ensino qualitativo, um ensino gratuito. Mas eu volto a repetir, é muito importante apoiarmos os professores e os gestores das escolas. São eles que levam o ensino às crianças e equipar as escolas adequadamente. Equipá-las com tecnologia, como fizemos aqui na capital de São Paulo. Levando tecnologia e levando capacitação também aos professores. Tecnologia com kits de robótica, com informática, com tablets, com computadores e com ensino tecnológico para as crianças de São Paulo. E vamos à segunda pergunta encaminhada pelo Twitter. Pássia. Qual o seu planejamento para o setor de saneamento, visto que São Paulo passou uma das maiores crises hídricas? Quem responde a esta pergunta? É Rodrigo Tavares, Maria Lídia. Ok, obrigada. Rodrigo Tavares, por favor, antes de responder, a primeira escolha, quem vai comentar a sua resposta? O candidato João Dória. Muito bem, então nós prosseguimos. João Dória, um minuto e meio. Não, Rodrigo, né? Não, um minuto e meio, creio que ele faz isso. Não, Rodrigo que responde, um minuto e meio. Então, a questão do saneamento básico no Estado de São Paulo é uma questão fundamental. Nós sabemos que sem saneamento básico não se há saúde, uma vez que o esgoto a céu aberto é propício para a criação e para o desenvolvimento de bactérias, enfim, que podem prejudicar a saúde. E não só isso. Nós sabemos que o esgoto é a ponta final desse processo. Nós temos que pensar desde a captação, nós temos que pensar que entre os sistemas de captação de água tem que haver uma comunicação, nós temos que pensar e auditar a transmissão, ou seja, a distribuição da água, porque nós temos muitas questões de falta d'água por perda de água no sistema. Então, essa questão do saneamento básico é fundamental. Nós temos que, em conjunto com a União, Estado e Municípios, fomentar ainda mais as usinas, ou as usinas, desculpe, a questão do tratamento de esgoto. Isso é fundamental. E eu tenho a dizer que aqui no Estado de São Paulo nós temos uma grande oportunidade, que é ter o governo federal totalmente linkado com o governo estadual, com a eleição de Jair Bolsonaro, presidente, e Rodrigo Tavares, governador. Obrigada. E, Dória, agora sim, o seu comentário. 30 segundos. Rodrigo, nós temos 100% de abastecimento de água no Estado de São Paulo, 75% de esgoto tratado, mas sempre pode melhorar. A Sabesp é uma empresa exemplar no Estado de São Paulo, realiza um excepcional trabalho com uma empresa de capital misto. Vai melhorar e aprimorar, capitalizando recursos na Bolsa de Nova Iorque e investindo para aprimorar o saneamento básico. E vamos continuar investindo também na interligação de represas para garantir segurança hídrica para cidades do interior do Estado de São Paulo. A sua tréplica, Rodrigo Tavares, 30 segundos. O problema, João Dória, é que se coleta pouco. Do coletado é tratado, mas se coleta muito pouco. E é importante que nós tenhamos investimento nesse momento, que é o momento da captação do esgoto para o tratamento. É importante, sim, que nós tenhamos a tecnologia totalmente alinhada a esse processo. Nós sabemos que a tecnologia bem utilizada, ela pode economizar e racionalizar os recursos do Estado. e é assim que nós vamos fazer. E, na sequência, mais uma pergunta enviada pelo Twitter. A terceira pergunta, Maria Lídia. Qual é a proposta de investimentos do candidato para as empresas estatais de São Paulo? Quem vai responder a terceira pergunta do bloco? É o candidato Luiz Marinho. Maria Lídia. Ok, obrigada. Luiz Marinho, por favor, antes da sua resposta, escolha quem vai comentar. Professora Lizete. Muito bem. Então, vamos à sua resposta. Um minuto e meio. Primeiro, falar em investimento nas empresas estatais. É preciso revogar as medidas que proíbem investimentos públicos, conforme a PEC 95 e governo Temer, copiado aqui pelo PSDB e pelo PSB, que ora governa. Portanto, vamos revogar essa lei e garantir investimento nas empresas. E no caso do saneamento básico, é importante deixar claro que a Sabesp não cumpre a sua missão, porque 45% do esgoto coletado vai para in natura, para os rios e represas, poluindo. Portanto, a Sabesp, podemos dizer, comete um crime ambiental todo santo dia nesse Estado. No meu governo, nós vamos fazer da Sabesp verdadeiramente uma empresa de interesse público. Os acionistas não receberão dividendo enquanto houver esgoto a ser tratado nos municípios onde a Sabesp tem a concessão. É preciso ter clareza disso. Seguramente os paulistas não sabem disso. Mas a Sabesp paga na Bolsa de São Paulo e de Nova Iorque dividendos, lucros. Como pode ter lucro se ainda não cumpriu a missão de sanear o Estado de São Paulo? Como pode ter lucro se o desperdício da rede da Sabesp de água tem um desperdício de 31,2%? Como pode ter lucro se os esgotos não foram totalmente tratados? Coleta, mas não se trata, como disse aqui o candidato Rodrigo. Portanto, aqui quero deixar claro os telespectadores, que será essa a nossa política. Muito obrigada. O seu comentário, professora Lizete, 30 segundos. Bem, se nós formos discutir a Sabesp, realmente eu acho que nós temos que lembrar que a água é um direito e hoje o movimento internacional, vejam as últimas notícias do Reino Unido, de fato, eu não tenho dúvidas que a Sabesp tem que ser reestatizada se a água, de fato, é um direito. E o avanço possível é exatamente para, ao primeiro deles, investir para que o conserto das águas... Muito obrigada, professora. Luiz Marinho, sua tréplica, 30 segundos. Além da Sabesp, nós vamos garantir investimento no transporte público, pesado, no metrô, no trem, enfim, fazendo o projeto de interligação de intercidade, como é o caso do trecho Campinas-Americana, também para o Vale do Paraíba, e vamos fazer manutenção adequada nos trens e metrôs, que todos os dias, todo santo dia, você liga o rádio, liga a televisão, é linha A parada, linha B parada, enfim, é uma insegurança de ir e vir do nosso povo trabalhador. Portanto, é com investimento que se resolve isso. Obrigada. E seguimos com outra pergunta enviada por usuário do Twitter. Tássia. A quarta pergunta deste bloco veio por vídeo, Maria Lídia. A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro com o Museu Nacional, o Estado de São Paulo também teve grandes acervos comprometidos recentemente, casos do Instituto Butantan, do Memorial da América Latina, do Museu da Língua Portuguesa e da Cinemateca. Qual a proposta do senhor ou da senhora para romper essa lógica de apagamentos e silenciamentos e não tratar mais nossos registros históricos com tanto descaso? Quem vai responder a esta pergunta é o candidato Márcio França. Maria Lídia. Muito bem, Márcio França, antes da sua resposta, indique quem fará o comentário. Fará a professora Lizete? Ela já fez, né? Ela já comentou. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Muito bem. A sua resposta. Bem, é muito importante investir na cultura. Eu volto a falar, tenho uma longa experiência. Fui prefeito de uma das cidades mais antigas do Brasil, aliás, a mais antiga, São Vicente, uma cidade muito difícil e tripliquei os valores colocados em cultura porque cultura é uma coisa super importante para as pessoas e por vezes é deixado de lado junto com o esporte. Esporte e cultura são duas formas rápidas de você readquirir a autoestima, valorizar as pessoas. No estado de São Paulo não é correta essa informação. Os AVCBs de todos os museus agora foram todos retirados, todos nós tínhamos colocado os AVCB, portanto, não há mais esse risco. A gente lamenta muito essa tragédia nacional acontecida no Rio de Janeiro. Eu aproveito para convidar a todos porque lá no Palácio dos Bandeirantes nós trouxemos toda a parte do acervo ou muita parte do Museu de Ipiranga para poder expor as pessoas. É preciso ter criatividade, não é? O Museu de Ipiranga está lá, por exemplo, exposto com várias apresentações e os museus de São Paulo são referência no Brasil. Por isso que eu gostaria de falar mais uma vez a respeito da história de São Paulo aqui porque quando você ouve dá a impressão que São Paulo está acabado, não é? O Brasil inteiro teve diversas dificuldades porque ao longo desse período último nós tivemos uns governos desastrosos no Brasil. São Paulo sempre acolheu todos os brasileiros, fez gestos para todo o Brasil, inclusive na cultura e vai continuar fazendo. nossa tarefa aqui em São Paulo é liderar e conduzir o Brasil, inclusive na cultura como nós temos feito em todos os cenários aqui no Estado de São Paulo e para todo o Brasil. O seu comentário, Luiz Marinho? Olha, o Museu de Ipiranga parece estar fechado há quase uma década por falta de manutenção, parece que é essa informação existente, mas quero dizer que no meu governo nós vamos mudar o orçamento e garantir para a cultura 2% do orçamento, exatamente para resolver todos os ativos culturais e acima de tudo oferecer cultura em todo o Estado de São Paulo, acima de tudo para junto com o esporte, educação, gerar empregos. Aqui é possível com 2% do orçamento gerar 600 mil novos empregos somente na área cultural. Você que é agente cultural, saiba disso. Certo. E Márcio França, 30 segundos. Bem, eu não disse que o museu estava aberto, não. Eu falei que parte do acervo foi lá colocado dentro do Palácio dos Bandeirantes para que todos os paulistas pudessem rever, não é? Fizemos a apresentação linda agora em 7 de setembro, 8 e 9 de setembro. Muita gente acabou assistindo e eu convido Marinho e as pessoas a assistirem lá. E quero, mais uma vez, prestigiar a questão da cultura, incentivos fiscais importantes, dobrar esses incentivos, permitir que as pessoas possam ter acesso à cultura. Nas escolas públicas, em todas as escolas, nós estamos reabrindo teatro por teatro e colocando todos os alunos para assistir teatro e cinema. Obrigada, senhores. E agora, passe a cena, vai nos mostrar mais uma pergunta enviada pelo Twitter. Pergunta enviada pela hashtag Gazeta Estadão JP. A próxima pergunta. Qual a proposta dos candidatos para a diminuição da população carcerária e também para que os presídios, ao contrário de serem as chamadas escolas do crime, tenham, de fato, a função de ressocializar os presos? Quem vai responder a esta questão? é o candidato Paulo Skaff, Maria Lídia. Muito bem, Paulo Skaff. Um minuto e meio. Quem não comentou ainda foi o Rodrigo e o Marcelo, é isso? Você está escolhendo o candidato e eu não ouvi, por favor. Escolheu um candidato, Quem ainda não comentou? Você já comentou. Então, o Rodrigo comenta. Rodrigo Tavares, muito bem, para comentar. Então, sua resposta, Paulo Skaff. Lamentavelmente, reduzir os 240, 230 mil presos que nós temos hoje, no curto prazo, não vai ser possível, não. Pelo contrário, vai ser necessário até mais penitenciárias, lamentavelmente, porque nós temos que endurecer em São Paulo, endurecer a lei federal. Quem for condenado há 10 anos, tem que cumprir 10 anos. Não é ficar um ano, dois anos e sair. Então, nesse sentido, lamentavelmente, nós vamos precisar até de mais presídios. Agora, para haver uma recuperação, como presidente do Senai, já fizemos cursos técnicos, tanto para a igreja de penitenciária como nas penitenciárias. O que eu farei é isso. As ETECs farão cursos nas penitenciárias. O preso também precisa trabalhar. As novas penitenciárias têm que ter essa condição para que ajude no seu custeio. Então, isto é importante. dar condição de educação, de formação profissional, enfim, para dar uma oportunidade e, principalmente, quando cumprir a pena. Como já disse, fiz isso. Fizemos cursos do Senai encaminhando para a construção civil aqueles egressos da penitenciária, da penitenciária, aqueles que já tinham cumprido sua pena. Então, nós vamos tentar a recuperação, mas, no curto prazo, lamentavelmente, muito difícil reduzir a população carcerária, porque a situação caótica que está a segurança pública em São Paulo, no curto prazo, não vai haver redução de presos, não. Rodrigo Tavares, 30 segundos para o comentário. Paulo Skaff, eu acredito que nós temos que, inicialmente, separar os presos pelo seu grau de periculosidade, porque, muitas vezes, entra lá um ladrão de galinha e sai um assaltante de banco. Então, nós temos que separar os presos pelo seu grau de periculosidade. A outra questão é o ofício. Nós temos que fazer o preso trabalhar e, com isso, claro, pagar as suas dívidas e gerar renda, aprendendo, assim, uma profissão, para que ele não retorne novamente a esse sistema carcerário. Paulo Skaff, 30 segundos. E eu repito aqui o que já disse. É fundamental retomar os presídios. O governo tem que retomar os presídios. Quem tem que controlar os presídios de São Paulo é o governo, não o crime organizado. E, nesse sentido, se for vontade de Deus, decisão do eleitor de São Paulo, for eleito governador, a segurança pública em São Paulo vai mudar muito. As pessoas vão ter segurança de verdade. Obrigada, senhores. E nós prosseguimos com perguntas enviadas pelo Twitter. Tássia. Próxima pergunta. Gostaria de saber quais são as propostas específicas para a educação pública paulista, plano de carreira dos professores, infraestrutura dos prédios escolares e, principalmente, eficiência no aprendizado. Obrigada. Quem vai responder, Maria Lídia? é a professora Elisete, Maria Lídia. E, professora Elisete, bom, a professora Elisete, a senhora só pode dirigir aí, pedir ao candidato Marcelo Cândido que faça o comentário. Com muito prazer. Muito bem. Então, a sua resposta. Bem, a educação pública paulista está precisando mesmo de uma revolução interna. Não há dúvida nenhuma, volto a dizer, pagar mal o professor durante tanto tempo vem gerando duas coisas. Que os melhores professores saem da escola e nós temos demissões diárias, como também o desinteresse da juventude para que se dedique a essa profissão. lembremos que o governo do estado de São Paulo não paga sequer o piso salarial mínimo do magistério. O estado de São Paulo gasta 3,7 do PIB em educação. Portanto, nós pretendemos chegar a 5% para fazer várias coisas. Primeiro, pagar melhor o professor, melhorar as condições de trabalho. Quais são as condições de trabalho? É impossível numa escola não existir bibliotecas em funcionamento. não é possível não existir para o ensino de ciências física, química e biologia. Na segunda década do século XXI, não termos laboratórios. Não é possível que se admita no estado de São Paulo que nós tenhamos a prática de esportes em locais que não são cobertos, como se São Paulo não fizesse muito sol ou muita chuva. Essas são algumas medidas que nós precisamos tomar imediatamente. e a formação de professores é sem dúvida nenhuma a questão central de todo esse processo. Obrigada, professora Lizete. Seu comentário, Marcelo Cândido, 30 segundos. Eu quero, de fato, ser governador de São Paulo com o desafio de melhorar a educação no estado. São Paulo é o estado que tem as maiores condições de investir em educação, mas os resultados que são apresentados estão muito abaixo da expectativa de qualquer brasileiro que mora aqui em São Paulo. São Paulo precisa de um planejamento na área da educação e que faça com a participação dos profissionais da área. E São Paulo precisa rediscutir de forma ampla todos os arranjos que fazem da educação de São Paulo. Seu tempo terminou. Desculpe, candidato. Vamos respeitar. Agora, a tréplica, professora Lizete, 30 segundos. Um aspecto que eu não tratei no primeiro momento é realmente o plano de carreira. Vou lembrar aqui que no governo Covas o novo plano de carreira foi aprovado dia 31 de dezembro sem ouvir os professores e os especialistas de ensino. Conosco vai ser diferente. Nós vamos estar abertos para uma negociação porque a situação está bastante grave e, obviamente, temos que conversar mais para dizer se era bom este ou aquele plano. E agora, a última pergunta enviada por usuário do Twitter. Sétima e última pergunta. O problema da falta de moradia é muito sério. O aumento no número dos moradores de rua se vê em todas as cidades do Estado. Qual o seu plano para esta questão? E quem vai responder é o candidato Marcelo Cândido. Maria Lídia. Bom, Marcelo Cândido, para comentar, nós temos aí como alternativa Márcio França. E, por favor, a sua resposta. A questão da habitação no Estado de São Paulo precisa ter uma abordagem mais ampla do que tem hoje. Muito do déficit habitacional que se apura decorre da falta de um programa de regularização fundiária. Muitas pessoas moram em condições irregulares, passíveis de serem resolvidas com um programa de regularização. Com isso, nós enfrentamos um dos pontos que é garantir o direito à moradia àqueles que já têm, porém, de forma ilegal. Evidentemente, não podemos permitir que as áreas de risco sejam regularizadas. Portanto, é preciso produzir unidades habitacionais. A produção de unidades habitacionais é comercializada. A CDHU é uma das maiores empresas do mundo de produção habitacional e tem uma fatia do orçamento especialmente destinada para essa finalidade. Então, é preciso fazer um planejamento junto com os municípios para que haja capacidade de oferecer nas áreas que são demandadas por habitação soluções. E também é preciso investir na área central principalmente das grandes cidades. São Paulo, capital é um exemplo. Muito prédio abandonado que pode ser regularizado e, portanto, ampliar a oferta de moradia melhorando a ocupação do centro e garantindo um direito que tantos trabalhadores precisam ter garantido. E os moradores de rua, população em situação de rua, precisa ser tratada de modo especial numa área de combinação com assistência social e também política habitacional para a solução do problema de forma integral. Ok, Márcio França, seu comentário, 30 segundos. Bem, nos últimos anos nós vamos bater o recorde de 110 mil casas construídas em São Paulo, 37 mil estão sendo construídas agora, mas ainda assim é muito pouco. De fato, aqui no centro de São Paulo nós não temos nenhum sentido você ter as cenas que tem lá, as pessoas que, como eu vi naquele dia que o prédio caiu, as pessoas morando naquelas condições, nós precisamos de verdade um programa especial para São Paulo na capital e o programa no interior do cartão de crédito para as pessoas poderem comprar o seu material de concessão e ter lote urbanizado, que fica muito mais barato e dá para fazer para mais gente. A tréplica, Marcelo Cânjo, do 30 segundos. O problema, Márcio, é que nesses últimos anos, e aí eu vou dizer de 24 anos, o governo do PSDB não investe em habitação respeitando as pessoas. As unidades habitacionais que são produzidas muitas vezes encaixotam pessoas. É preciso também humanizar o atendimento dessas pessoas para dar a elas condições de serem tratadas com respeito. Por isso, eu defendo uma revisão total nas políticas habitacionais de São Paulo, valorizando as pessoas no centro de tudo isso. Sim. Agradeço aos candidatos e está encerrado o quarto bloco. Voltamos daqui a pouco com um debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. a Rádio Jovem Pan e a Rádio Jovem Pan e a Rádio Jovem Pan